Já não importa a era que venha acontecer Sempre terá um Jojo presente para te parar Serei um deus na terra, com salvo ao obter Esse serão o fim da linhagem quando eu te matar De geração em geração, mesmo a maldição Eles sempre estão aqui Vem para a dominação, volta para a extinção Os palmos para a família vem Jojo, linhagem em sangue Jojo, linhagem em sangue Essa estrela radiante Que carrego no meu corpo Eu iria apagar Jojo, todos seremos destruir Jojo, não se pudermos impedir Nós acabaremos com esse ciclo do mal Convivamos, esse é o destino final Certo dia um homem apareceu Ele falou sobre minha origem e a família qual pertenço Mas só quando meu avô morreu Mas só quando meu avô morreu Eu entendi a razão de proteger os indefensos Ao dia sobre dos estandes Eu pude entender o que tinha Mas se alguém morre de repente Ela não voltará a vida Eu entendi Então vou proteger Então vou deixar o mal nessa cidade Que eu devo combater Eu sempre vivi nas sombras Nunca quis chamar atenção Eu só quero uma vida tranquila Um homem sem nenhuma ambição Um moleque descobriu o meu segredo Eu nunca me envolvo em briga Mas também eu nunca perco Meu amigo morto eu vou me vingar Sua identidade vamos encontrar Problemas apago com uma explosão Graças a seu terno achamos você Eu vou me esplancá-lo pela humilhação Corra, mas você já não pode se esconder Nude de aparência mas nós vamos te encontrar O poder da flecha eu não preciso me preocupar Mas com a killer queen o tempo eu exploro O dia repete e eu tento de novo No que eu morra você pagará Vou te dar uma sorra que não esquecerá A minha vida guarda eu sempre venci E acho que vai quem queira esse é seu fim Meu nome é Trono Giovanna eu tenho um sonho A Itália mudar O Tiará te então proponho Ao topo vamos chegar A lenda de um chefe sem rosto A lenda de um chefe sem nome Que há anos se encontra no topo Comandando das sombras a máfia da passão Foi da transmissão Proteja a filha do chefe Esquadão de execução A mim vocês obedecem Tocam minha filha pra mim Pro meu passado eu apagar Pois quando ela estiver morta Vocês não vão conseguir me revelar Você descobri desse então chefe a identidade Pra que eu não seja revelado o risoto Esse é seu fim O chefe e sua família moraram nessa cidade Se você quer falar com o chefe Então parabéns pois eu to bem aqui Mão de blues esse poder é perigoso Você vai morrer aqui por tentar revelar meu rosto Perdendo outro amigo E pra ali está outra parte Eu vou vingar todos vocês Eu vou vingar o apate Indo Coliseu Esse é o último ato Graças ao Pornaret Você foi revelado Todos são peões do destino Só que isso não se aplica a mim Conheçam meu King Crimson Se curvem diante do rei Kameshi A flecha parou na minha mão O combate tá decidido Vície ao final e é em vão Seu stand será destruído Eu nunca precisei da flecha pra ser melhor que você É que somente um topo poderá permanecer Sou eu Pra que os rocos do fim sejam subjugados Eu apago O tempo eu apago Os ventos dourados Te tornam ninguém É o seu fim de amor Esse é o meu requiem Diversas mortes acontecem ao mesmo tempo e no mesmo lugar O poder não consegue ter a capacidade de agir somente de pensar Mas como? Por cada um que matou e sofreu com seus santos eu iria encontrar Esse é o seu fim pra sempre eu iria te matar Então sinta Uma experiência dourada Que pra sempre cê vai ter 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 Porque eu fui fraca e eu tive morrer Se o padre não tá aqui então é hora de ir embora Eu não vou fugir depois, eu irei fugir agora Enquanto derrotávamos os filhos do Dio O éter morreu Confia tanto na sua força, então por que você fugiu? Quem vai derrotar o seu, eu sou eu Inversão de gravidade no seu peito Se não fosse por jantar, você já estaria morta Me mofo por um pouco, consigo sair com vida Na nada, se tu inveja o efeito da lua nova Eu não entenderá mais do outro, cê só eu te arrangou Alcança o ponto exato, farei que o que isso comece Se eu fingir tudo, pode abençoar o luto Já luta e escava, adora que eu sei te prometi A feira do tempo já chega a descontar Tempo lá de agora, eu entendo que faço problema maior Suas chias se esgotaram, nem com ele, nem de otário O poder que tenho nas mãos, ela tomou nosso o melhor Desse exercício que ocorreram, eu entendo muito morreram Mas acredito que eu tenho maior dos objetivos Quando terminasse tudo, você terá um futuro Aqui todo sofrimento, por isso será extinguido A vida nós somos igual de ferequidos Os animais sempre tivemos o desejo de poder alcançar Eu só acredito de verdade, que tem essa gravidade O nosso mundo precisa jogar aqui no tiro do real Cada passo da minha vida, por um pouco eu já sabia Que o universo me escolheu pra mudar o mundo corrompido Eu podia ter contato com a pessoa no mundo Mas ele escolheu a mim, isso foi o pronto, o destino Então o tempo eu acelero, a lida física que aprendi E não desce alterna em alta velocidade Esse não é o fim de tudo, é o começo de um mundo Onde todos estarão ciente da diversidade Eu alcancei o objetivo, meu motivo pra tá vivo Só aceitei a derrota diante do Mad Heavy Foi acelerada até o momento do colapso Então que o universo emerge E aí E aí E aí E aí Obrigado.